Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 25 minutos, muito obrigado pela tua companhia. Deixa eu te dar um recado da Panificadora Barcelona, a Panificadora Barcelona fica no bairro do Coroado e ó, muitas delícias pra você. Tem um pãozinho quentinho, bolos, tortas, salgados, tudo que você precisa pra fazer aquele aniversário rápido. Você dá uma passadinha lá na Panificadora Barcelona ou liga no 3644-4692, 3644-4692. Quero mandar um grande abraço ao seu Orlando e também a minha amiga Rosa, que tá na companhia aqui, a parceria com a TV em tempo. O nosso muito obrigado. E ó, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então vai lá na Panificadora Barcelona, reúna as amigas pra chá da tarde comemorar. Aquelas delícias, aquela torta, aquele bolo. A dica do programa de hoje é da Panificadora Barcelona. Márcia, é com você. Obrigada, Emerson. Olha só, gente, são 11 horas e 26 minutos. E você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, acabou de ouvir aí uma super dica do nosso querido Emerson. Pois eu vou te dar outra. Tá chegando aí a Manaus uma novidade culinária. É o Restaurante Indígena, que é uma parceria com o Grupo Dedé e promove um super passeio gastronômico. Eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios a Sandré Aparentes. Tudo bom, Sandré? Como vai? E o Sidney Dutra. Pode vir, Sidney. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Que novidade legal. Como é que vai ser isso? Vocês estão trazendo uma chefe realmente indígena. É isso, Sandré? Isso, o Restaurante Sumime, na verdade, ele é um restaurante que é administrado por 10 mulheres indígenas, né? Então, a gente do Grupo Dedé tem uma parceria lá com eles. E aí, assim, a gente tá promovendo esse evento a partir de agora. Vai sair todo segundo domingo do mês. É um passeio que a gente vai fazer, que vai contemplar várias atividades na comunidade do Coelhas. Onde é que fica a comunidade? A comunidade do Coelhas, ela fica próxima lá à Vilhanas. Então, vocês vão fazer, além do restaurante, o restaurante já funciona? Isso, ele já funciona, já recebe turistas normalmente. Mas a gente procurou fazer essa parceria que a gente já tinha com as meninas lá do Sumime. E tá promovendo isso aí. Aí, tem o passeio contemplar o translado lá. Eles têm os arqueiros, tem as doces indígenas deles, tem trilha. É um lugar bem bonito pra você passar uma tarde. Olha, eu discordo de você. Eu acho que não é um lugar bonito, não. É um lugar lindo. Isso, é verdade. Tô vendo aqui que é um lugar lindo. Como é que surgiu essa ideia, Sidney? Olha, o Grupo Dedé já vem há um ano com um projeto em parceria com a comunidade do Sumime, né? O restaurante Sumime. É um projeto que tá alinhado aí com as preocupações globais, com a causa da mulher, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho. Esse restaurante, ele é um restaurante comunitário e formado por 10 mulheres. São 10 sócias mulheres, né? Fazer referência a isso hoje até de forma muito bacana, né? O Dia Internacional da Mulher. E o... Isso é extremamente importante. Ele tá fazendo uma ressalva que a gente tá trazendo aí esse evento que começa agora, domingo. Já essa realização no domingo agora. Mas o Sidney falou uma coisa extremamente importante. Uma coincidência de a gente trazer, divulgar hoje aqui esse trabalho, dessa parceria com o restaurante e o Grupo Dedé e ter essa característica de ser dirigido por 10 mulheres que mantém ali aquela cultura indígena, arraigada, mantém a cultura na culinária, que é... Que traz muita curiosidade pra todo mundo. E nesse dia tão importante a gente fazer essa ressalva aqui, Sidney. Extremamente importante. Exatamente. E o Grupo Dedé, né, tem isso como base, como na sua estrutura, né? E esse projeto, então, é muito importante pro grupo. Vem alinhado com outras preocupações também, a questão ambiental, né? A causa das crianças, né? E esse ano, então, no escopo desse projeto, tá esse calendário aí de passeios, né? Pra levar as pessoas da cidade pra conhecer, então, um pouco mais da cultura gastronômica. Aí vocês estão vendo o chefe Dedé Parente lá na preparação do prato, junto com as meninas lá do restaurante Sumime. E esse é um projeto que... O Dedé que já veio aqui... É um projeto do coração do Dedé, tá? É um projeto maravilhoso. O Dedé que todo mundo sabe, todo mundo conhece a Cachaceria do Dedé. Sempre inovando. Quando ele veio aqui, eu disse pra ele que o primeiro encontro da minha vida com o meu marido foi lá na Cachaceria do Dedé do Parque 10. Comi aquele pastel foguinho. Ele disse que tá 10 anos... Não, tá 20 anos, né? 20 anos lá no cardápio. E, assim, um dos restaurantes, um dos locais preferidos de todos. Todo mundo quer fazer happy hour, vamos pra Cachaceria do Dedé. E agora com essa ideia dele ter colocado, inclusive, um play lá no Amazonas Shopping, né? Que agora é o bar do Dedé, é o boteco, né? E lá no Ponta Negra também tem um play que eu vi lá no Manauara. Isso é extremamente importante. E essa... Como é que vai funcionar? Vai ser todo o segundo domingo de cada mês. Começa agora dia 11, são 40 pessoas, o máximo, não é isso? E como é que quem quer participar tem que fazer o quê? A gente deixou o telefone de contato pra comprar os ingressos. Que tá na tela, você que tá aí do outro lado. Isso. Dá uma olhadinha na tela aí. Por esses dois números você pode entrar em contato que a gente disponibiliza os ingressos, a venda por pessoa. Então você que tá aí do outro lado, quer ter um super fim de semana diferente, quem tá visitando a cidade, você que tá com pessoas aí de fora, de outras cidades, de outros estados, quer conhecer uma típica culinária indígena, não é culinária amazonense, não deixa de ser amazonense, mas é característica indígena. E você vai ainda conhecer essa maravilha, é um paraíso isso, né? Então você tá vendo aí os telefones 992-14-2382 e o 981-75-9376. Gente, corre porque são só 40 pessoas e é o segundo domingo de cada mês. Isso, todo segundo domingo de cada mês a gente vai sair, então assim, nesse domingo a gente já vai, já estamos com quase todos os ingressos vendidos, mas a partir da próxima semana a gente já tá abrindo que o próximo vai ser dia 8 de abril. 8 de abril, já fiquem ligados. Quem tá com amigos de fora, com parentes de fora, pessoas que têm essa curiosidade de conhecer a culinária indígena, que é o grande chamado da gente, né? O Amazonas tem essa pegada, né? Todo mundo quer vir pra cá pra ver o que é o índio, né? Ver a tribo e tudo, participar com eles, né? É por isso que eu acho que o Dedé tem sempre uma visão além do alcance, né? Ele tem uma visão além do alcance. É, assim, a gente fala que além dos turistas, é importante a gente que é daqui conhecer, que nem sempre a gente que é daqui dá tanto valor. Então, assim, fica o convite pra todos realmente conhecerem, que é um projeto bem bacana. É um lugar encantador, que eu tenho certeza que todos que forem vão se impressionar. É interessante a gente apresentar o programa, que a gente sempre apresenta o programa com várias pessoas aqui participando com a gente, né? O Cris Loureiro, que é o nosso diretor de TV, tá ali no meu ouvido, aqui no meu ouvido, dizendo ali, é empreendedor. É, empreendedor. É, tem uma visão à frente do tempo dele. Eu falei além do alcance, que dizia além do alcance mesmo, mas é a frente do tempo dele também, e isso é muito legal. O Grupo Dedé hoje é uma empresa que já saiu de Manaus, né? Nos limites de Manaus, então hoje a gente já tá em quatro estados, né? E esse ano tem inauguração nova em Belo Horizonte, a loja de Belo Horizonte no shopping Del Rey, na cidade de Belo Horizonte. Então, realmente, o Dedé é um empresário que tem uma visão muito bacana mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada por terem vindo. Dia 8 é o próximo, né? Isso, dia 8 é o dia. Dia 11 agora tem, tá acabando, mas dia 8 já tem mais um passeio. Isso, já tem mais um passeio. Tá bom, muito obrigada. Emerson Santos, é contigo. É comigo mesmo, Massinha. Hoje é quinta-feira e hoje tem o agora premiado das lojas de variedade Salmo 91. Esse lindo ventilador, poder, acesseu. Você tá precisando aí, né? Ventilador de mesa pra você ter na sua cozinha, até mesmo no seu quarto em cima da cômoda, né? Então, esse ventilador está aqui e quer ir pra sua casa. É só você ligar no 3307-3950. 3307-3950. Não diga alô, diga lojas de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Lojas de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. E também, essa linda e maravilhosa... Você quer, né? Eu sei que você quer. Eu quero. Essa sexta com os produtos da importadora Três Elefantes. O programa tá demais hoje, hein? Então, tudo isso é pra você, nosso telespectador. Então, liga e participa com a gente do programa de hoje. Massinha. 11 horas e 34 minutos. A gente vai trazer informações agora pra você de uma notícia que está acontecendo aí na nossa cidade. Mais um túnel foi encontrado no Centro de Detenção Provisória Masculino em outubro do ano passado. Outro túnel também foi encontrado pela polícia e por agentes penitenciários. O que vai contar pra gente essa história aqui é o Fred Rocha, que traz os detalhes dessa descoberta que foi por denúncia anônima. Viu, Fred? Foi uma denúncia anônima que levou os agentes da Humanizar, empresa que administra os presídios, e os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária ao túnel no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A escavação ainda estava no início e foi encontrada no pavilhão 5, onde está preso Tiago Alemão. Ele é sobrinho do traficante José Roberto Barbosa, o Zé Roberto. No total, neste pavilhão, tem 130 presos. Seria uma fuga em massa que foi evitada pela SEAB. Porém, a Secretaria ainda não informou como os presos conseguiram fazer a escavação, se eles contaram com a ajuda de alguém e nem quais medidas vai tomar daqui pra frente, como, por exemplo, punições. Esta não foi a primeira vez que a Secretaria de Administração Penitenciária evitou uma grande fuga. Em outubro do ano passado, um outro túnel também foi encontrado no CDPM. Ele tinha 3 metros de profundidade e 8 de comprimento. A ideia dessa escavação era dar fuga a 230 detentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Você está vendo aí, né? E foi evitado, né? Foi evitado. Como é importante a denúncia, né? Como é importante denunciar? Você liga, você denuncia e aí acontece isso. E essa denúncia acontece no nosso dia a dia, naquela boca de fumo que está ali no seu bairro, você está vendo ali que está aumentando a criminalidade, trazendo perigo para a sua família, trazendo perigo para as suas crianças. E como é importante também dentro do presídio. Sabe por que eu digo isso? Porque aí nessa penitenciária, nos nossos presídios, estão aquelas pessoas que já têm alguma condenação da justiça, que são perigo para a sociedade e que precisam ser reclusas, precisam sair da convivência dos cidadãos para poder aprender o que é conviver em sociedade, porque não sabem conviver em sociedade, porque cometem crimes, desrespeito às pessoas e eles precisam ficar detidos. A fuga é mais um sintoma de que não está trazendo ali a ressociabilização. Porque a pessoa que está presa, o indivíduo que está lá preso, condenado, ele precisa entender que aquele momento é o momento que ele está pagando o que ele deve. E a ressociabilização do preso também inclui a resignação em aceitar a pena. Então quando a gente vê aí essas tentativas de fuga, a gente já está vendo que eles não estão aceitando, que eles estão rebeldes, em outubro do ano passado, que eu trouxe aqui a informação, tinha até comida na mata. Então já estava tudo preparado, né? Sabe, ventilador, bateria, todo mundo preparado para fugir e para fugir bonito, sabe? Tinha ovo, cartela de ovo, quer dizer, ali do lado de fora, haviam pessoas que estavam ali todas preparadas, estavam lá acampadas. Uma operação para fuga, né? Uma operação para fuga. Então a gente está vendo aí, mais uma vez, ainda bem que foi frustrada essa fuga, graças a uma denúncia anônima, como você disse, importantíssima a denúncia anônima, é o cidadão colaborando com a polícia e colaborando com o trabalho da polícia. 11 horas e 57 minutos, vamos para Parintins? Vamos para Parintins, mudando de assunto, notícias de Parintins, para você, nosso telespectador da cidade, e também que mora em Parintins. Gente, preste atenção. Esses alunos poderiam estar na sala de aula, estudando, tendo um ensino de qualidade, ou não de qualidade, mas tendo um ensino. Eles precisam ter a merenda escolar, né? Para se alimentar. Muitos alunos, assim como eu, quando era pequeno, eu ia para a escola, sabe para quê? E eu também. Para comer. Eu também. Não tinha comida em casa, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Então, eu ia para casa, ia para a escola para comer. E ao invés de ele ir para a escola, sabe para onde eles foram, Márcio? Para a rua. Eles querem a merenda escolar. E o Tadeu de Souza acompanhou essa movimentação, essa situação, e vai trazer agora para a gente aqui na tela do programa. Tadeu. Alô, Márcio, é no Emerson. Nós acompanhamos na manhã de hoje uma manifestação de estudantes que estavam reivindicando a merenda escolar e o transporte escolar também aqui no município de Parintins. Na tela do agora. Os alunos se concentraram na Praça da Liberdade, no centro da cidade de Parintins, onde também havia uma concentração de professores da rede estadual de ensino que reivindica o reajuste salarial. A cada momento, chegavam mais alunos para a manifestação que terminou somente por volta das 10 horas da manhã. A coordenadora local da SIDUC, Odineia Garcia, conversou com a nossa equipe. Quem fornece essa alimentação é uma empresa terceirizada que a SIDUC contrata através de um processo de licitação. E você sabe que um processo de licitação, ele demora um pouco. Diante disso, tomou-se a iniciativa, foi conversado com os pais a priori, que os alunos viriam pela manhã até às 11 horas. Depois, como não tinham o almoço, eles iriam para casa e retornariam às 13 horas. Márcia e Emerson, nem a forte chuva impediu essa manifestação da juventude protestando, buscando uma educação de qualidade. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigado, Tadeu, pelas informações. E Rua Lagada também, né? Se falar da rua que está lagada ali, que eu vi também. Exatamente. Agora, é o seguinte, será que não dá para você prever? Você veio aqui, o alimento está acabando, será que não dá para... Não é isso, Márcia? É. Não dá para fazer logo o pedido? A licitação... Porque demora. Sim, o processo licitatório é um processo demorado, porque existe uma série de regras que tem uma lei, uma lei administrativa, que é a Lei de Licitações e Contratos, que determina quais são os critérios que você tem que seguir, quais são os passos que você tem que seguir para poder fazer uma licitação. Agora, se você está vendo que aquela empresa que está fornecendo o alimento está extinguindo o contrato e você vai ter que fazer uma outra, está acabando o contrato e você vai ter que fazer uma outra licitação, faça com antecedência, se organice, se programe. Esse negócio de dizer que a licitação demora, por isso que a gente está sem alimento, não justifica. Sequer explica. E olha, é preciso, a gente viu ali a coordenadora regional da Seduca, a Secretaria Estadual de Educação falando, e é preciso urgentemente que o governo olhe para Parintins. Ontem nós trouxemos aqui uma reportagem também do Tadeu de Souza falando do transporte público, falando do transporte dos alunos, da condução escolar dos alunos. Ontem nós falamos disso aqui, ontem. E hoje a gente já vem com uma outra reclamação. Eu digo para todo mundo, quem assiste o programa da comunidade, quem está no Japim sabe, eu fui aluna da escola estadual Natália Ochoa, né? Hoje, se eu não me engano, é uma escola municipal, mas na época era uma escola estadual. O Natália Ochoa, fiz duas séries lá, a segunda e a terceira série. A segunda série com a professora Lurdete, a terceira série com a professora Elza, me lembro de todas as minhas duas professoras. E eu ansiava pela hora da merenda. A gente sabe disso, era mingau de arroz. Aquele mingau de milho, mingau de arroz, ovo frito, uma conserva. Uma colachinha, um café com leite. Uma conserva deliciosa. Sempre tinha merenda. E isso não se contesta. Obviamente, assim, o Emerson disse que passou dificuldade. Muitos alunos que são alunos de escola pública, não quer dizer que estejam passando dificuldade em casa. Mas são alunos que estão esperando a merenda. Tem que ter o horário da merenda. O pai, às vezes, não tem o dinheiro para dar merenda e dentro da escola pública não tem lugar para você comprar merenda. Então, é imprescindível. E assim como tem pessoas que não têm comida em casa e contam com aquele lanche da escola para poder se alimentar. Então, não é justo deixar a criança sofrendo por causa dos desmandos do governo. Não é justo. A criança precisa ser atendida. Seja no transporte escolar, seja na merenda. O respeito, né? O respeito para essas crianças, adolescentes e também famílias. Porque se não tem merenda escolar, merendeiras não tem como trabalhar também, né? Ainda tem esse detalhe. Olha, gente, daqui a pouquinho o programa da comunidade volta. Mudando de assunto, né? Com o quadro Agora Tô Chique. Com o Jean, que já está aqui. Já está aqui. Minha, já está aqui com o pessoal tão bonito que chega a dar até vergonha da gente, né? É verdade. Eu vou voltar o bloco. Eu vou voltar o bloco escondido atrás do sofá. Porque Maria está aqui. Está brilhando, né? Daqui a pouquinho você confere tudo isso. E a gente vai contar uma super história de superação aqui no nosso programa. Que coisa linda, viu? É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não. Fica aqui. Fica aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.